Bom dia, Anomano! Hoje em Geografia, a gente vai fazer a correção do capítulo 10, Ásia População Demográfica. Nós vamos estar corrigindo a página 16, 20 e 21, ok? E depois, seguindo, a gente passa para o capítulo 11. Então, vamos lá. Na página 16, em que ano se estima que a população indiana ultrapasse a da China? Estima-se que, em meados de 2030, a Índia já tenha 8% a mais de habitantes que a China. Segundo o texto, por que a população da Índia vai ultrapassar a chinesa? Essa tendência se deve especialmente ao crescimento modesto da população na China. Pela política de filho único, lá só pode ter o primeiro filho. A partir do segundo, você tem que pagar os encargos. Então, fica muito caro para as famílias. Que medidas a Índia vem implementando para refriar o crescimento populacional? Qual foi o resultado desse tipo de política na China? Alguns estados da Índia estão implementando leis que limitam o nascimento a dois filhos. Na China, esse tipo de restrição resultou no envelhecimento de sua população e na redução da população economicamente ativa. Por quê? Porque aí tem mais pessoas com maior idade e aí não se renova para que possa ter mão de obra. Então, esse é o grande mal de você restringir a população a um filho, por exemplo. Na página 20, a Ásia concentra as cidades mais populosas do mundo e também as que apresentam graves problemas relacionados ao crescimento urbano rápido, intenso e desorganizado. Observe a imagem de quais problemas urbanos e ambientais podem ocorrer nesse contexto. Essa foto aqui é o mercado popular de Nova Delhi, na Índia, em 2019. Reparem que essa concentração populacional e a desorganização no trânsito, olha só, pessoas e o trânsito tudo junto, revelando o quê? Grande congestionamento. O problemas ambientais, como poluição atmosférica pela queima de combustíveis fósseis, sonora pela quantidade de automóveis e motos e visual, que acaba interferindo na percepção que se tem do lugar. É importante vocês observarem também que nem todas as cidades muito populosas enfrentam necessariamente os mesmos problemas. Tóquio, por exemplo, também apresenta problemas ambientais e difra em estrutura, porém em menor grau, pois há maior planejamento urbano e investimentos em infraestrutura e políticas públicas. 2. De acordo com o mapa da Ásia, densidade demográfica da página 5, quais são as regiões menos densamente povoadas do continente asiático? Qual é a relação entre baixo povoamento e fatores naturais? Existem regiões muito frias, como a Rússia, setemprional, na Sibéria e áreas áridas da Mongólia, no deserto de Gobi, que são bem pouco povoadas. No noroeste da China, a região de Xinjiang, onde fica o deserto de Tatra Macan, sempre foi despovoada, embora nas últimas décadas tenha sido intensamente ocupada em decorrência da exploração de petróleo e do desenvolvimento urbano industrial. Baixa densidade demográfica também pode ser observada nas regiões de altas montanhas, correspondente à cordilheira do Himalaia. Lá é muito frio, então fica muito difícil viver num lugar como esse. 3. Observando os gráficos da página 6 e 7, em relação ao sentido, qual é a característica dos movimentos migratórios asiáticos? De acordo com o que você estudou, quais motivos impulsionaram esses frutos? Bom, a maior parte do fluxo migratório na Ásia é interna, especialmente em relação aos refugiados e aos migrantes que partem para compor mão de obra, pouco qualificada em outros países do continente. A migração para fora do continente é menor e ocorre entre migrantes, com maior qualificação e também entre refugiados. 4. Caracterize os aspectos demográficos da China A China é o país mais populoso do mundo, com cerca de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Apesar da grande população absoluta, a densidade demográfica do território chinês é relativamente modesta, 150 habitantes por quilômetro quadrado. A maior parte da população, cerca de 94%, ela concentra-se em uma área que corresponde a menos de 50% do território chinês, a leste e sudeste do país. Na atualidade, a população urbana chinesa superou em número a população rural. 5. Por que o governo chinês adotou medidas severas de controle de natalidade no país? Que consequências essas medidas trouxeram para a estrutura demográfica chinesa? Bom, o governo estava preocupado com a produção alimentar que poderia se tornar insuficiente para as necessidades internas e com o desenvolvimento econômico do país, que poderia ser afetado com uma superprodução. Assim, limitou o número de filhos a um por casal, exceto para casais formados por filhos únicos e famílias camponesas de minorias étnicas ou aquelas que tiveram primeiramente uma filha. As consequências dessa política foram, além de redução da população, o seu envelhecimento e a redução das pessoas em idade ativa. Além disso, por questões culturais, houve a diminuição do número de mulheres na população. 6. Observe o mapa China, densidade demográfica da página 13. Com base na rosa dos ventos, escrevo o nome das áreas onde ocorreram as maiores concentrações populacionais. Por que essas regiões apresentam alta concentração populacional? As maiores concentrações populacionais estão no sudeste, no leste e no nordeste da China. São áreas com grandes rios e premisses inundáveis, propícias à atividade agrícola, além de concentrar a produção industrial e os investimentos estrangeiros. Quer dizer, eles vão para a região que tem possibilidade de agricultura e indústria. Quer dizer, que gera trabalho e gera renda. 7. De acordo com o mapa Japão, densidade demográfica da página 18, cite as três cidades muito populosas, acima de 5 milhões de habitantes, e, ao mesmo tempo, mais densamente povoadas do país. O que elas têm em comum quanto à sua localização? Bom, essas cidades são Tóquio, Osaka, Nagoya e Kitakiushu. Fukuoka. Fukuoka. A cidade de Fukuoka é a capital da prefeitura do mesmo nome. E engloba também a cidade Kitakiushu. Uxu. Essas cidades estão localizadas em regiões costeiras. Bom, assim a gente termina o capítulo 10, as atividades, né? A correção das atividades. E na próxima aula a gente começa o capítulo 11, ok? Tchau. Fiquem com Deus.